Eu vou te ensinar o exato passo a passo que eu fiz para faturar esse valor que vocês estão vendo na tela 4,85 de dólar, deu quase 26 reais e para isso você só vai precisar de um celular como esse e digitar números, digitar captchas de maneira 100% gratuita, você só precisa de um aplicativo para isso não precisa convidar, não precisa depositar, não precisa fazer mais nada vem comigo que eu te explico Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal para você que é novo e ainda não me conhece muito prazer, me chamo Romário Bruni aqui nesse canal onde eu falo sobre renda extra pego sites, aplicativos, plataformas e muito mais convido você a fazer parte da família, é só você clicar aqui no botão vermelho abaixo faz a sua inscrição no canal, aproveita também e clica no sininho porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão pessoal, é isso mesmo, eu vou mostrar para vocês hoje um aplicativo totalmente gratuito que você vai instalar no seu celular é um aplicativo que a gente paga em dólar apenas por você digitar captchas aí no seu telefone obviamente tem várias outras opções, você pode jogar você pode fazer várias tarefas porém é um aplicativo muito bom um aplicativo que vai te pagar em dólar você vai precisar ter uma conta no Paypal ali para você estar recebendo os rendimentos eles já convertem em real, você recebe tudo na sua conta bancária certinho e é um aplicativo gratuito que você encontra disponível na Play Store tá bom galera? então não tem pegadinha, não tem segredo eu vou te mostrar todo o passo a passo aqui nesse vídeo e vou te entregar tudo vou te mostrar exatamente o que foi que eu fiz para conseguir esse resultado que vocês viram aqui a prova de pagamento diretamente no meu Paypal então eu peço que você deixe o like nesse vídeo e não esquece também de deixar o seu comentário aqui abaixo pois é muito importante o seu feedback e a sua opinião para que esse canal aqui continue crescendo e assim eu possa continuar trazendo sempre esse conteúdo de qualidade para vocês fechou? então sem mais delongas vem comigo aqui para a tela do celular porque eu vou te mostrar passo a passo como que você vai ganhar em dólar apenas por digitar captchas no seu telefone bom meus amigos, então eu já estou compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular eu vou começar passo a passo do começo para você que vai fazer do zero esse aplicativo se chama DigiWords é esse nome que está aqui na tela você encontra ele disponível na Play Store e o link para você baixar vai estar na descrição desse vídeo mas calma que tem muita informação para passar aqui para vocês antes de você sair do vídeo sair baixando vou te passar todos os detalhes é um aplicativo gringo como eu já falei você precisa de Paypal para poder sacar você recebe em dólar então eu vou te passar todos os detalhes então calma aí vamos começar devagarzinho que eu vou te passando aqui então você vai clicar aqui nesses dois termos e vai clicar no botão de login e aí pessoal vocês vão escolher a conta do Google de vocês certo? aqui no meu como eu já tenho a conta tudo certinho já vai diretamente aqui para o meu painel tá bom? se você estiver fazendo do zero aí pode aparecer algum outro procedimento mas é bem tranquilo de ser feito certo? então aqui basicamente como é que funciona? você tem que ganhar aquela pontuação ali que vocês estão vendo acima que eu estou ali com 28.473 pontos que é o que você vai trocar por dinheiro na sua conta por dinheiro em dólar que você recebe direto no Paypal quando vocês entrarem pessoal vai estar aberto para vocês essa janelinha aqui pedindo para vocês colocarem o código de convite aqui na descrição desse vídeo vai ter o meu link juntamente com o meu código aí para vocês utilizarem esse código já vai te dar mil pontos isso aqui vai te ajudar dentro do aplicativo ah Romário você está querendo ganhar com indicação não é isso tá galera se vocês quiserem sair por aí procurando o código de outra pessoa tudo bem não tem problema nenhum mas isso aqui vai te ajudar no começo então você recebe mil pontos digita o código aí tudo certinho que já vai ser bacaninha para vocês e se não aparecer a pop-up é só você clicar aqui olha nessa tarjetinha verde aí que a qualquer momento você pode fazer o procedimento se você não quiser fazer de imediato também não tem problema nenhum e aqui o principal do aplicativo é essa parte aqui ó Capture Solving que é o jogo do Capture você vai ganhar dinheiro digitando Capture não é difícil não é aquelas paradinhas lá do Google é um Capture numérico que você vai digitar e aqui é uma espécie de competição para isso você precisa desses tickets aqui tá bom então quando esses tickets zerar você clica aqui em mais e você vai assistir anúncios em vídeo para você estar ganhando esse ticket certo só que no começo você já vai começar com alguns aí então você não vai precisar então você clica aqui olha em Start e aqui o aplicativo ele vai procurar um adversário para você você vai estar jogando ali com uma pessoa real quer dizer que eu não sei se tem uma pessoa de verdade no outro lado mas é que eles falam que eles estão procurando uma pessoa aleatória para estar jogando com a gente então a gente tem que digitar rápido aqui para a gente estar ganhando olha só são Captures numéricos certo e aí você vai clicando no botão de Go toda vez que você digitar então o seu trabalho aqui é ganhar o seu concorrente vamos lá vamos digitar bem rápido aqui para ver se a gente consegue ganhar opa vamos lá então é bem de boa tá pessoal vocês vão conseguir fazer aqui com certa facilidade que eu estou gravando aqui às vezes eu me desconcentro eu acabei errando aqui tem uns números que às vezes é meio torto a gente não sabe se é um 1 se é um 7 mas a maioria são fáceis de entender vamos lá eu estou um pouco devagar aqui porque quando eu estou gravando eu não consigo me concentrar mas você que não vai estar gravando aí com certeza você vai conseguir fazer com maior facilidade opa 49, 81 está acabando meu tempo deu tempo de fazer mais um aqui consegui 18 pontos não sei se eu vou ganhar consegui ganhar ainda então está ali recebi 20 pontos meu concorrente ali fez 16 eu fiz 18 e lembrando que mesmo que você perca a disputa eu acho que você ganha 5 pontos se eu não me engano tá bom então se você ganha você recebe 20 se você perde mesmo assim você leva 5 pontinhos e é isso tá galera esse aqui é o joguinho principal e aí eles vão disparar alguns anúncios de vídeo toda vez que você for jogando aqui dentro do aplicativo e aí pessoal tem várias outras opções aqui também por exemplo aqui em playtime é uma lista de jogos você tem que dar uma permissão aqui primeiramente para o aplicativo vai ter um catálogo de jogos no meu aqui não está aparecendo nada no momento mas geralmente deveria aparecer alguns jogos aqui que você poderia baixar da playstore para você poder estar utilizando tá bom no momento aqui não está aparecendo nenhum então você pode conferir isso aqui no seu se está aparecendo e aqui também tem umas outras tarefas olha que você pode estar executando são empresas diferentes onde você vai ser direcionado aqui para uma página que tem vários aplicativos várias ofertas aqui que você pode estar baixando fazendo cadastro enfim são várias coisinhas legais aqui que você também pode estar executando para ganhar mais pontuação tem outros aqui também empresa de pesquisa empresa de tarefa tem várias outras coisas que você pode estar fazendo além também de você poder convidar ali naquele segundo botão onde está escrito Invite ali você também vai ter o seu próprio código você pode indicar amigos e você ganhar ali uma porcentagem daquilo que os seus amigos fizerem dentro do aplicativo lembrando que não é obrigatório você convidar pessoas para estar sacando aqui dentro do aplicativo é só algo que você pode fazer para você ganhar pontos a mais para ajudar na hora de sacar e aí pessoal para sacar o dinheiro vocês clicam na opção de rating nessa primeira opção botãozinho rosa e aqui você vai estar colocando o seu e-mail do Paypal como eu falei para vocês é um aplicativo gringo eles pagam em dólar por isso você precisa ter a conta no Paypal se você não tem já cria imediatamente é algo que você faz gratuito e lá dentro do Paypal você vincula a sua conta bancária pode ser a conta do Nubank pode ser a conta de qualquer banco você vincula lá dentro o Paypal ele recebe o pagamento em dólar converte em real e geralmente dentro de 24 horas ele já manda o dinheiro para a sua conta bancária é um processo bem simples de ser feito esse aplicativo aqui ele pede 3 dias úteis ali para estar fazendo o pagamento e sempre honra com os pagamentos certinho aqui você vai ver os valores que o mínimo para você sacar é 2 dólares vai dar mais ou menos uns 10 reais 20 mil pontos que você vai precisar 5 dólares 50 mil pontos 10 dólares 100 mil pontos 20 dólares 200 mil pontos e 25 dólares 250 mil pontos lembrando que você pode repetir o valor do saque quantas vezes você quiser aqui eu vou mostrar para vocês quantos saques eu já realizei é um aplicativo que eu já uso há bastante tempo então já fiz vários saques aqui dentro esse último aqui foi o que eu fiz já esse ano 2024 os outros são de 2023 então é um aplicativo que ele já vem funcionando há bastante tempo porém ainda continua sendo lucrativo aqui nesse ano de 2024 então pode baixar sem medo beleza? Bom meus amigos então é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo mais uma vez lembrando todos os links todas as recomendações vão estar aqui na descrição desse vídeo para vocês um forte abraço a cada um de vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos